Hermano! Próximo é o Hermano, hein? Minha bike aí? Essa aqui são do eu. Cheio de ser viadinho, bonitinho. Hermano! É uma montanha na terra do fogo. Um monte de Sarmento. Só três conseguiram fazer aquele corpo. Bonobo, não é por nada, mas a tua irmã tá linda. Tu vai me namorar um dia? Eu sabia que eu ainda ia te encontrar. Maiara? Eu mesma. Mãos de cavalo. Acorda, mão de cavalo. Tu casou? Já é pai? Não. Vou te ver feliz. Tu não vai me apresentar a tua mulher? Eu vou ser mãe. A vida vai ter que mudar. E a tua também. A tua placenta e o bebê estão na parte baixa do útero. Eu posso morrer? Pra que correr tanto riso? Me impressiona que tu fala como se esse filho não fosse teu. Eu tô indo com o Renan pra terra do fogo. Quê? Tu vai ser pai, porra. A minha mulher tá esperando um filho que eu não quero. Outro dia eu fechei os olhos e vi a gente numa tempestade de neve. O que tu quer provar com isso? Isso te parece um estranho. Pra que tanto segredo? O que que te contaram sobre a morte do Bonomo? Focha, mata! Focha, mata! Eu só queria que tu soubesse a verdade. Quem disse que eu quero saber? Padre! Padre! Eu tive um sonho ruim. Eu também tive um sonho.